Música Mais alto Pessoal no pulmão Música 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E aí E aí E aí Ufa 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 E aí Ei 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro